A tarde foi pra lá de animada nesse semeio do Jardim Europa. Todas as crianças saíram das salas e ganharam uma tarde inteirinha só de brincadeiras. Lula pra frente e pra trás, pro lado e pro outro. Elisa e Aueira são animadoras de festa infantil e dessa vez o trabalho delas foi voluntário. As brincadeiras ajudam as crianças a se socializarem umas com as outras. O que pra elas é só um momento de diversão, ajuda também no aprendizado. Aparentemente a gente olha e pensa que ela só tá pulando, dançando, mas ela tá interagindo, aprendendo a respeitar o outro, aprendendo regras de convivência. Então a brincadeira é a forma mais eficaz da criança aprender. Em homenagem ao Dia das Crianças, elas fizeram até uma música para os pequenos. Dia das Crianças é dia de se divertir, pula, corre, brinca e não pare de sorrir. A gente já tá com três anos já lançando devagarzinho as canções. E essa agora é um dia especial em homenagem às crianças. E por falar em música, ela também ajuda no desenvolvimento de habilidades importantes das crianças. A música, ela tem muita aplicabilidade nas emoções da criança. Ela acalma, ela dá a noção de regras, de limites, desenvolve o amor, a autoconfiança. Isso é muito importante. Beatriz é professora de piano para adultos e crianças. Por isso, entende bem do assunto. Já foi comprovado cientificamente que neurologicamente a criança, quando ela é introduzida nesse meio musical, ela desenvolve e melhora suas habilidades. Na parte motora, ela consegue um desenvolvimento enorme também com o trabalho musical e na convivência com as outras pessoas. Nas aulas de canto, os adolescentes que um dia foram crianças aprendem a ter disciplina. Mariana já fez dança, toca instrumentos e agora está aprendendo a cantar. Aos 14 anos, consegue descrever muito bem como tudo isso ajudou no desenvolvimento dela. A minha visão de mundo mesmo mudou completamente, porque a música, ela abre os seus horizontes. Esse trabalho em equipe que a gente aprende a desenvolver, que é muito bom.